E aqui no sítio Jardim do Éden, nós temos plantações de café de jardim. É uma planta ornamental essa aqui, olha o tipo de folha dela, lembra um pouquinho a flor do café, mas o que assemelha a si mesmo é o fruto, só que também pequenininho aos cachinhos de café de jardim. Só que os frutos pequenos, aqui nascendo outro cacho, esse aqui é o fruto ainda imaturo, ali já está maduro. E na verdade é uma planta ornamental, é muito colocado na frente das casas, eu tenho visto ela em frente das casas. Eu tenho aqui várias mudas, essas mudas aqui são matrizes, significa o que? Elas não estão à venda, elas produzem as estacas que nós vendemos, as mudas tiradas da estaca. Aqui são cortadas, aqui mais frutos, café de jardim é o nome dessa planta aqui. É de fácil pegação, bonita, aceita bem a poda. Você pode comprar conosco, mudas de café de jardim, através do WhatsApp 13996-220766 e nossa loja no Shopee. Obrigado.